Quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem um Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito eu Eita porrazão! Puxa o fogo, Carlos Guerreiro! O nosso amor é seu mundo Raiz lá e raiz lá Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca dizer Eu estou apaixonado! Alô, balsas e região! O CD especial das comitivas tem o patrocínio total da Grauna Motos, revista Nosso Estilo, JR4000, Miranda da JR4000, orgulho de ser maranhense, localtos, locadora de veículos e lava-car, nosso amigo Wesley, Mecal, ferro para construção e serraleria, marfrio e refrigeração. Cintia Modas e aquários, publicidades e produções Cintia Modas e engenharia, marfrio e refrigeração. Música O Daliça no sertão Só vem os caboclo macho As mulheres namoradeiras Capoeiro Preparem seu chapéu Bata, bota no chão Porque aqui o sistema é bruto Cabanão, budão Cabanão Boa!